O segredo de Marcela é revelado da pior forma possível. Giancarlo tá certo, que eu não abro o Paulinho, filho do relato. Hoje... Como é que você teve coragem de mentir pra mim? Eu que te acolhi na minha casa! Eu que te dei todo o meu amor! E você me traiu da maneira mais bonitária! Vale a pena ver de novo. Ti, ti, ti.